Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber... Namastê, b***h! E eu não vou ficar te enrolando. Vamos começar! Preparado pra mais um vídeo super legal? É super legal porque é mais uma tag que eu vou estar respondendo pra você. Como muita gente me pediu pra responder essa tag, por que não? Eu acho que na grande maioria das vezes as tags repetem muitas coisas, mas às vezes chega uma informação nova aqui, outra informação nova ali, então tá valendo. E se você não assistiu as tags anteriores, não tem problema. Assiste essa que você vai aprender a me conhecer um pouquinho mais. O nome dessa tag é bem fácil, ela se chama YouTube, então é referente a coisas do YouTube, né? Vamos começar então com a primeira pergunta. Qual a sua intenção ao criar o seu canal? A minha intenção ao criar esse canal foi simplesmente manter um elo de comunicação com as pessoas que eu tinha no Facebook naquela época e também eu sabia que criando um canal no YouTube eu acabaria conhecendo gente nova, seria uma forma de estar mostrando coisas que acontecem aqui na minha vida na Austrália, minhas viagens, minha forma de pensar, uma forma de bater papo, enfim. Eu criei esse canal com a intenção de conhecer mais gente, com a intenção de trocar experiências e claro, com a intenção de fazer com que meu hobby se tornasse algo viável. Porque eu adoro fazer vídeos, eu adoro todo esse processo de pesquisa, de edição, enfim, eu adoro tudo isso. Então foi uma forma de me divertir, de me manter ocupado e de ter prazer. Foi essa a minha intenção. Pergunta número 2 Quanto tempo tem o seu canal? Meu canal já tem 3 anos. É, 3 anos postando vídeo. Tomara que ele dure pelo menos mais 300 anos, viu? Pelo menos. Pergunta número 3 O que você faz para conseguir inscritos? Não faço absolutamente nada. Eu não vou em outras páginas pedindo para as pessoas se inscreverem no meu canal. Eu não faço nada. Eu teria que divulgar o meu canal de uma forma mais intensa, me comunicar com um monte de blogs, essas coisas todas. Mas eu tenho uma preguiça. Até porque eu não vejo no meu canal uma forma de ganhar dinheiro. Claro que eu ganho um pouquinho de dinheiro sim com ele. Mas essa não é a minha intenção. Então esse dinheiro que veio, aliás, esse dinheiro que chega aos pouquinhos, chega porque eu estou ganhando cada vez mais inscritos. Acho que as pessoas clicam em algumas propagandas e não sei direito como é que funciona isso. Não estou preocupado também. É muito pouquinho dinheiro, nem vale a pena pensar. Mas, se eu fosse prestar atenção nisso, se eu tivesse que fazer todo um trabalho tentando divulgar esse canal para que ele crescesse muito mais, eu acabaria perdendo o meu tempo com outras coisas que eu acho preciosas e que faz com que eu apresente mais vídeos para vocês também. Eu sei que fica meio desconexo eu dizer uma coisa como essa, mas não é através do YouTube que eu ganho o meu dinheiro. Não é através do YouTube que eu me sustento. Então o YouTube está aqui para fazer com que eu tenha prazer e para fazer com que eu tenha essa troca com você. Então, por isso, eu acho que as pessoas que estão aqui são pessoas que gostam de mim. Então, eles vieram de uma forma natural. Foram pessoas que viram meus vídeos, tiveram contato de uma forma que eu não posso explicar. Gostaram e que estão aqui e que hoje a gente tem essa troca que é a coisa mais valiosa que eu poderia ter em uma mídia social. Se você for me perguntar qual é a mídia social que eu mais gosto, YouTube sem sombra de dúvida. Porque eu posso fazer essas coisas. Aliar o meu hobby com o fato de conhecer gente nova e estar trocando informação. Então, saiu um pouco do assunto, mas não divulgo. Deveria, mas está bom do jeito que está. Se você quiser me ajudar a divulgar, já está valendo. Você sabe como faz isso, né? É só você dar gostei e favorito nos vídeos, que aí sim a palavra vai ser espalhada. Mas aí depende de você. Se você gosta, se você acha que vale a pena, está na tua mão agora, hein? Pergunta número 4. Quantos vídeos você posta por semana? Eu posto vídeo o tempo todo. E eu deveria profissionalizar esse canal. É, do tipo, olha, nas segundas, nas quartas ou no sábado, não tanto faz, não interessa, você vai ter vídeo. Mas eu ainda não estou preparado para fazer isso. Ou seja, eu posto vídeo quando dá na telha. Ah, gravei alguma coisa que eu acho que é interessante, estou com vontade de me divertir, fazer um vídeo, gravo vídeo. Ou estou com vontade de responder aquelas perguntas, está assim, um amontoado de perguntas que eu preciso colocar no ar. Então, gravo vídeo e coloco. Mas eu ainda não tenho uma grade de programação. O que eu sei é que hoje eu posto pelo menos dois vídeos por semana. Eu nunca deixei esse canal sem postar vídeo. Eu nunca fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu não me lembro de ter feito isso. Na época que eu estava muito atarefado, eu ainda postava um vídeo por semana. Porque, já disse, não tinha esse negócio de obrigação. É meu hobby. Eu gostava de estar em contato, então postava. Quando eu estou com um pouquinho mais de tempo, quando eu estou um pouquinho mais inspirado, aí eu gravo vídeo até dizer chega e coloco aqui. Mas, como você já percebeu, os meus vídeos são pré-editados e depois são editados com efeitos. Isso significa que não é simplesmente gravar um vídeo e jogar no YouTube ou jogar em qualquer tipo de plataforma social. Existe todo um processo, existe todo um trabalho e isso demanda tanto tempo. Então, para colocar um vídeo aqui, eu precisei de pelo menos umas boas horas para fazer todo esse processo. Então, é um processo complicado. Quando eu estou com mais tempo, eu posto mais vídeo. Quando eu estou com menos tempo, eu posto pelo menos dois. Então, você tem essa garantia de estar vendo pelo menos dois vídeos novos por semana nesse canal. Mas, para falar a verdade, está bem mais do que isso, viu? Está uma média de três a quatro, às vezes até cinco numa semana. Mas, eu tenho que falar o mínimo, o mínimo dois. Nossa, não, faz isso aqui não na Austrália. Isso aqui significa esse dedo duas vezes. Então, o mínimo dois. Abafa! Pergunta número cinco. Que tipo de vídeo tem o seu canal? Esse canal é o samba do crioulo doido, porque tem todo tipo de vídeo. Bom, se você conhece minha playlist, você já sabe, né? Tem vídeos que eu falo só sobre Austrália. Tem vídeos que eu respondo suas perguntas e também respondo tags. Tem uma playlist que é uma mistureba de tudo. Se chama de tudo um pouco. Ou seja, é um vídeo onde eu bato papo contigo, mostro curiosidades, falo de coisas que me dão na telha. Tem vídeos de viagem, tem vídeos de desafios, tem vídeos de absolutamente tudo. Uma das coisas que eu me pergunto o tempo todo é que caminho eu quero levar esse canal. Para falar a verdade, eu vejo que muita gente cada vez me empurra mais para o caminho da Austrália. Mas, sendo muito nés contigo, eu não quero fazer desse canal um diário da Austrália. Até porque eu não sei que rumo a minha vida vai levar. Eu não sei se eu vou ficar morando na Austrália para sempre. E eu sou um cara que eu gosto de viajar e não me prendo a lugar nenhum. Se bem que eu já estou na Austrália há quase 7 anos. Eu quero mostrar muito mais do que a Austrália. Eu quero mostrar os meus conhecimentos, eu quero mostrar os meus medos, eu quero mostrar minhas ansiedades, quero bater papo contigo, eu quero saber o que você pensa, eu quero responder suas perguntas, eu quero fazer vídeos que você quer assistir. Então, o que eu percebo é que hoje meu canal virou uma mistureba de tudo. É uma salada mista mesmo. Então, para você que só gosta da Austrália, tenta dar uma chance para mim e acaba assistindo outros vídeos também. Eu sei que tem alguns vídeos que não tem nada a ver com a Austrália, mas, na grande maioria das vezes, eu estou fazendo vídeos do que as pessoas querem que eu faça também. Então, se eu estou fazendo um vídeo mostrando roupa, se eu estou fazendo um vídeo batendo papo, eu estou fazendo o que as pessoas me pedem, porque tem essa troca. Eu sempre disse, esse canal é meu, eu faço o que eu quero. O que isso significa? Não significa que eu só posto o que eu quero aqui. Claro que eu posto coisas que eu gostaria de assistir, mas quando eu digo que eu faço o que eu quero, eu digo em edição, eu digo em forma de fazer um fundo diferente, de colocar um efeito diferente, porque esse é o meu grande barato, esse é o meu hobby, essa edição, essa preparação do vídeo. Eu adoro ver um vídeo bruto e depois ver o resultado final. Agora, o que eu falo aqui, na grande maioria das vezes, 99,9% é o que eu recebo de sugestão. Então, se eu estou fazendo um vídeo que não te agrada, me desculpa, mas eu estou fazendo um vídeo que, de repente, agrada outra pessoa, porque, na verdade, essa troca, não dá para fazer uma coisa só. Esse canal, ele não é segmentado, não é um canal sobre Austrália. Mas é claro que, na maioria das vezes, tem coisas da Austrália, porque, querendo ou não, meu ponto de vista, já é quase australiano. Então, quando eu saio, eu acabo mostrando na Austrália. Quando eu falo de alguma coisa, eu acabo falando da Austrália. Quando eu comparo alguma coisa, eu comparo com a Austrália. Então, se você só gosta de Austrália, fique sabendo que sempre tem uma coisinha ou outra no vídeo que eu faço, tá bom? Mas, se não te agrada, por favor, continue aqui, porque sempre vai ter um vídeo do estilo que você gosta. Eu tento fazer o melhor para todo mundo. Parece estranho, né? Mas, ainda bem, a minha audiência é bem diversificada. Isso é uma coisa que eu adoro aqui no YouTube. Porque eu acabo falando com todas as tribos, com todas as classes sociais, com todos os gêneros, e isso não tem preço. Você não tem ideia do quanto eu cresço com isso. Então, dá uma colher de chá para mim, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número 6. Quais os temas mais visualizados? Está aí uma coisa difícil de responder. O que eu percebo é que os temas mais visualizados são tags, exatamente isso que eu estou fazendo agora, e quando eu falo mal da Austrália, dá para acreditar, quando eu meto a boca na Austrália, parece que as pessoas gostam, porque eu falo das coisas ruins que acontecem aqui também. Não pense que morar na Austrália é um mar de rosa, não. Claro que tem muita coisa boa, mas se eu não mostrar o lado negativo, eu fico parecendo um poliana, eu fico parecendo o cara mais idiota do mundo. Então, quando eu falo, quando eu meto bronca nas coisas que estão acontecendo aqui, que estão me irritando, as pessoas gostam. E claro, vídeos polêmicos. Eu vou ser honesto contigo, eu detesto fazer vídeo polêmico. Não gosto, não é a minha praia, não gosto de conflito, eu sempre tentei evitar. Se a pessoa quer ir para a base do conflito, eu ignoro. É assim que eu ajo. Eu fico sabendo de certas coisas, eu vejo determinados vídeos que me irrita profundamente, que faz o meu sangue ferver. Aí o que acontece? Gravo o vídeo, desço a lenha, meto a boca mesmo, e aí vira aquela polêmica, né? Aí vem gente me xingar, me chamar de tudo quanto é nome. Mas ó, se você me xinga, se você acha que eu sou... Se você acha que eu sou um filho da... Não me ofende em nada, eu simplesmente leio aquilo e falo, tá bom. Fazer o quê, né? Não dá para agradar todo mundo mesmo, ok? Mas em determinados momentos, depois eu penso, poxa, eu não deveria ter pego tão pesado aqui, poderia ter ficado calado nesse momento, mas eu ainda deixo esses vídeos que de vez em quando são um pouco polêmicos, porque foi uma fase minha e... Enfim, o que eu tento é melhorar. Não gostei de ter feito essa polêmica? Então vou tentar melhorar e não fazer mais isso. Eu até deixo esses vídeos como uma forma de registro para me lembrar. porque às vezes eu quero falar sobre alguma coisa, eu fico tão irritado. Aí eu vou no meu canal, olho aquele vídeo e falo, Hum, Emerson, vale a pena se expor desse jeito? Será que... Isso não é um fogo de palha, não? Será que daqui a um mês você vai estar pensando do mesmo jeito? E ó, como eu não sou uma pessoa burra, eu mudo de opinião sim, tá? E eu posso descer a linha numa coisa agora, mas se depois de um tempo você me provar que eu estou errado, eu vou pedir desculpa, não vou acabar pagando, a não ser que eu ofenda uma pessoa de uma forma absurda. Mas se eu estiver defendendo uma ideologia, se eu estiver defendendo uma forma que eu pense, ele vai ficar lá, mesmo que eu tenha mudado depois, tá? Bom, como você viu, Trolixo aqui, falou, 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 falou e falou, né? Então vamos para o próximo assunto. Pergunta número 7. Se você pudesse mudar algo no YouTube, mudaria o quê e por quê? Tem duas coisas que eu mudaria no YouTube. Primeiro, esse bug ridículo que você está inscrito no canal e depois de um tempo você não está mais inscrito. Eu não consigo entender como é que pode, se eu não me desescrever de um canal, como é que eu posso não estar lá? Por quê? Eu sei que às vezes a gente se inscreve em muitos canais. Eu já me inscrevi em mais de mil canais. Fica difícil eu ver no meu feed de vídeos todas as atualizações desses canais que eu gosto. Então eu entendo que o YouTube mostra nesse feed de notícias os canais que eu assisti recentemente. Faz parte, não dá para colocar mil canais no meu caso. Mas eu não consigo entender quando às vezes eu falo poxa, mas fulano não está fazendo vídeo. Aí eu vou lá no canal e eu não estou mais inscrito nesse canal. Isso é uma coisa que me irrita. Tem um canal que é o canal da Genima. Esse canal aqui, eu adoro o canal dela. Adoro. É de uma brasileira que vive na Suíça na parte francesa. Eu tenho certeza. Eu vou acabar de gravar esse vídeo, eu vou entrar no canal dela e não vou estar inscrito. E já virou uma palhaçada. A gente vive rindo disso. Eu já até falei para a Genima. Genima, eu nem espero mais notícias do YouTube sobre os seus vídeos. Eu já vou lá direto para te assistir porque eu sei que eu não vou estar inscrito mesmo. E a gente está risada. Fazer o quê? Mas eu adoraria que o YouTube parasse de me desinscrever no canal dela e nos canais de outras pessoas que eu adoro. Então isso é uma coisa que eu mudaria. Outra coisa que eu mudaria no YouTube que me irrita profundamente que eu acho que é chato é o fato do dislike. Eu até acho interessante ter dislike, mas eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ver quem deu o dislike. Do mesmo jeito que a gente vê quem deu o like, quem gostou do nosso vídeo. Então, fica uma coisa meio estranha. As pessoas dão dislike pelo simples fato de detestar você e detestar a sua ideia. Às vezes as pessoas não dão dislike no vídeo, elas dão dislike só para te afrontar, só para deixar claro que não gosta de você. Mas tem coisa pior do que você receber dislike e você não saber por quê. Não saber de quem foi esse dislike, não ter nenhum tipo de feedback. Então isso é uma coisa que eu detesto no YouTube, detesto. tomara que um dia eles acordem para a vida e tirem essa função de dislike ou então que nos dê a liberdade de saber quem é que não está gostando dos nossos vídeos. Até para a gente mandar um recado e falar Flávio, por que você não gostou do vídeo? Se bem que na maioria das vezes a grande maioria das pessoas que dão dislike em vídeos são fakes, são trolls, são pessoas que só estão lá para encher o saco, né? Porque quem produz vídeo sabe o quanto é difícil fazer um vídeo e postar aqui no YouTube. Uma pessoa que produz um vídeo sabe que isso leva horas e não é só simplesmente gravar um vídeo. Tem todo um trabalho de pesquisa, de preparação, gravar, editar, postar. Então se você não gosta de um vídeo, na maioria das vezes você não dá nada. Não dá deslike, não dá nada a sair do vídeo. Na maioria das vezes, tá? Pergunta número 8. Cite 5 canais que gosta e que está começando agora. Olha, eu gosto de muitos canais. Como eu já te disse, eu estou inscrito em mais de mil canais. Mas eu não vou fazer desse jeito, não. Eu não vou falar de canais que estão começando agora porque eu não sei se esses canais estão há muito tempo no YouTube ou não. Eu não fico fuçando na vida da pessoa para saber ah, esse fulano está há 3 anos, esse fulano está há 5 anos. Não tenho paciência para isso. O que dá para saber é o meu relacionamento que está começando agora com essas pessoas. Então eu posso citar esses 5 canais que são canais que estão me agradando muito e que estão começando um relacionamento comigo agora com amigos youtubianos. Então esses canais são Lucas Schoeninger Ah, eu não sei como é que fala esse nome. O nomezinho complicado. Por que as pessoas têm nome com tantas consoantes e quase nenhuma vogal? Me explica, Lucas. Por que isso? Enfim, o Lucas é um queridão. Eu adoro os vídeos dele. Eu me divirto. Já viajei com ele para Paris através do YouTube. Olha que legal. É um cara do bem. Queridão. Um canal muito legal. Muito bem produzido. Muito bem editado. Enfim, se você quiser conhecer está aqui o canal do Lucas. Um queridão mesmo. Outro canal que eu estou gostando muito que a gente está tendo contato é da Isa... Hum... Outro nome, ó. Borgeóis. Eu não sei como é que se fala esse nome. Então é o canal da Isa. Uma menina linda. Um canal divertidíssimo. Super feminino. Eu sei. Mas como ela é uma linda, como ela é uma querida, eu adoro passar horas e horas assistindo os vídeos dela. E eu tenho certeza que você também vai gostar. Não sei quanto tempo tem o canal dela, mas é um canal delicioso. Tem uma qualidade maravilhosa. Enfim, a menina é tudo de bom. E o canal está aqui também para você se deliciar. Ah, o canal dela é Vô de Blush. Então você já espera coisas de maquiagem, né? Outro canal que eu amo é da Paloma Fernandes. O canal dela é mãe de dois menininhos. Uma menina linda, super bom astral, super do bem, uma querida. Adoro ver ela bater no papo com o marido dela. Eles são divertidíssimos. Principalmente as tags com esses dois é de rachar o bico. E fora que ela tem dois molequinhos lindos, são as coisas mais bonitinhas da internet. Uma delícia, tudo de bom. se você quiser ver não só a vida de uma mãe, uma vida corrida, que trabalha, que faz um monte de coisa e cuida de dois menininhos lindos, mas também ficar sabendo de um monte de coisa da vida dela é só dar uma olhada nesse canal aqui que é uma gostosura de assistir. Tenho certeza que você vai amar. Mais um canal que eu gosto muito que a gente está começando a ter contato é do Leandro Dante. O cara é um fashionista, o cara é modelo, o cara é bonitão. a mulherada e os caras vão ficar babando porque o cara é bonito sim. Fora que é uma simpatia, o cara é bom astral, está sempre dando dicas de moda, de beleza, de como se portar, de como se vestir. Enfim, um canal super gostoso, um canal bem stylish. Ó, se você quer saber como ficar sempre bem na fita, já sabe qual é o segredo, né? Dá uma clicada no canal do Leandro porque você vai saber tudo sobre moda. o cara é experto, viu? E finalmente, o último canal que eu vou te indicar é o canal da minha linda, da mulher que eu adoro, adoro ela. É a Honey, o canal da Honey, a mãe do Lu Siqueiroli. O Siqueiroli já é mega famoso no YouTube, todo mundo sabe. Mas a Honey, a Honey virou a nossa diva. Para quem gosta de se divertir, a Honey vai fazer você gargalhar. Não tem jeito. Eu não vi até hoje um vídeo da Honey junto com o Lu, onde eu não sentisse dor de barriga de tanto rim. A Honey tem essa coisa autoastral, pessoa do bem, feliz, é uma delícia. E o novo canal dela, tem alguns vídeos que eu já assisti, onde ela apresenta alguns produtos que ela adora. Gente, o vídeo é a coisa mais engraçada do mundo, até porque ela não consegue ler sem os óculos, ela não lembra os nomes, mas ela confunde tudo, é uma delícia. Se você quiser conhecer a Honey, acho quase impossível você não conhecer a Honey, mas enfim, agora ela já tem um canal dela, eu amo, adoro, e olha, eu quando fiquei sabendo do canal dela, mandei um recado para minha mãe, minha mãe já me mandou um recado na hora, assisti, adorei, não tem como não gostar, não tem. Então, o canal da Honey, essa linda que eu adoro, Honey, eu te amo, e você sabe disso, né? Bom, já te indiquei bastante coisa, então vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 9, que não é uma pergunta. Deixe uma mensagem para quem está começando. A minha mensagem vai ser aquela que eu falo o tempo todo para você. Se divirta, se joga, não fique na neura fazendo vídeo para o YouTube. Não fique com vergonha, todo mundo tem que começar um dia, mas olha, não tem coisa mais gostosa do que preparar um vídeo, não tem coisa mais gostosa do que você saber que as suas ideias estão aí jogadas desse mundo cibernético para outras pessoas. Pensa no futuro, daqui uns 100, 200 anos, um seu bisneto vendo você e se divertindo. Eu adoraria se eu pudesse ter essa oportunidade de assistir algumas gerações passadas da minha família. Eu ia amar isso, que pena que a gente não tem isso. Então, aproveita, deixe esse legado, deixe essas coisas. Provavelmente, no futuro, o vídeo vai ser uma coisa ultrapassada, mas de qualquer forma é um registro. Então, não fique intimidado, faça aquilo que você tem vontade. Se ficou ruim, grava de novo e olha, vou te garantir uma coisa, com o tempo você ganha experiência. Tudo nessa vida você tem que praticar para ficar mais experiente. Então, se você tem vontade de fazer vídeo, não perca tempo, se joga de verdade e não importa o que os outros vão falar, não importa se vão meter o pau em você, sempre vai acontecer isso, mas saiba que sempre vai ter alguém que vai gostar muito de você que vai estar do outro lado te apoiando do mesmo jeito que você faz comigo. Então, dê a vontade, faça e vá para o mundo que você só sai ganhando. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência. Ah, faltou uma coisa, já falei antes, mas olha, se você gostou desse vídeo, eu preciso me indicar, dá um like, só se você gostou e se você adorou o vídeo, por favor, coloque nos seus favoritos porque isso vai fazer com que mais pessoas assistam o meu canal e aí eu acabo crescendo e fazendo mais vídeos para você. E se você estiver me vendo pela fanpage do Facebook, não esqueça de dar o like, de curtir a fanpage, aquela coisa nada toda que você já sabe. Então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Tchau!